Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com. Produz vídeo. Antes de começar esse vídeo, você tem que fazer apenas uma ação. Pegar o seu dedo, clicar no like, dar aquele like especial para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Vou deixar um presentaço para ti. Link na descrição, uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. Assista o vídeo até o final, porque a motivação de hoje está muito especial. Confere aí. Qual é a razão que eu fiz e você não fez? Qual é a razão pela qual eu continuo e você não? Sabe por quê? Porque você inventa desculpas. Eu não permiti. Eu estava ocupado fazendo as coisas acontecerem, porque eu estava focado enquanto você se concentrava em destruir meus sonhos. Eu me concentrei em garantir que eles ganhassem vida. Eu fiz o que você não fez. Fala aí, babaca. Qual a desculpa? Por que você não consegue? Você pensou que seu absurdo estava me afetando? Venha o que vier. Não se engane. Eu vou encontrar um caminho. Por que eu faço? Eu não fico lamentando. Eu não fico chorando igual uma criancinha mimada. Eu não fico de mimimi pela vida. Eu faço. Você está pronto para morrer para ser o número um? Você tem que querer isso mais do que tudo. Certifique-se de que seu oponente saiba que você está pronto para a guerra. Porque ele sabe que não está pronto para você. Não hoje. Porque hoje você vai levantar dessa merda de sofá e vai para a guerra. Você vai guerrear com seu maior inimigo. Você vai mostrar a ele quem manda nessa porra. É assim que você ataca todos os dias. Lutando para tirar sua vida de volta. Eu estou procurando por alguém que ouse tentar me impedir. Ninguém pode me parar. I am Logan. O sonho que você colocou em sua mente para ser realizado. Do outro lado está o crescimento. Nada pode te parar. Se você não parar por nada. Não pare por nada. Porque a vida não te dá o que você quer. Você tem que merecer. E se você não trabalhou para isso? Se você não se sacrificou por isso? Se você não deu tudo de si? Então você não merece nada disso. Não diga por que a dor, por que o medo, por que as derrotas, por que o fracasso, por que não consigo, por que não dá certo. Diga. É tudo que você tem? Dei-me mais. Mais dor. Mais sacrifício. Aguenta aí. Você não viu nada. A vida não é esse jardim de flores coloridas. A vida não é esse lindo arco-íris. Não. A vida vai te jogar no chão. Vai pisar em você. Vai colocar pessoas que você pensará que será para sempre. Mas o para sempre sempre acaba. Quando você achar que chegou no fundo do poço, ela vai fazer questão de te enterrar. Estou sendo duro? Não. Duro é a vida. Já é hora de você deixar sua marca. Seja o que for preciso. Para voltar para onde você pertence. No topo da cadeia alimentar. Você esteve esperando sua vida inteira por esse momento e agora, que está aqui. Vamos mostrar ao mundo que estamos preparados. Estamos preparados para a guerra. Estamos preparados para a batalha. Não importa quem nós enfrentamos. Nós lutaremos até o fim. Você tem trabalho para derrotá-los. Para destruí-los. Então não mostrem nenhuma fraqueza. Não mostre qualquer dor. Não sinta qualquer dor. Você pode ganhar. E você deve ganhar. Oi, tudo bem? Eu acabei de gravar esse vídeo que você acabou de assistir. Mas eu acabei lembrando de um conceito incrível que está no programa Metamorfose em 21 dias. Que é ande com sábios que você será mais sábio. É aquela máxima de nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. E esse conceito é muito bem tratado no programa Metamorfose em 21 dias. Você tem que conferir o programa. Para você que ainda não adquiriu, vale a pena. São 21 vídeos, 21 conceitos inéditos. Está aqui no link da descrição. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Porque todos os dias você tem um novo vídeo que impacta você aqui no canal motivacional Nando Pinheiro. E não se esqueça de se inscrever no canal.